Muito bom dia pra você que tá aqui acompanhando a programação da TV Mar, nós iniciamos mais um TV Mar News nessa manhã de segunda-feira, 1º de fevereiro, virou o mês, né? Bom, anota aí também o calendário, tá bom? Vira o mês, arranca a folhinha, a gente já tá em fevereiro, daqui a pouquinho é carnaval, carnaval mais em casa, mais tranquilo, mas vai dar pra descansar também, assim a gente espera, né? Pois é, 1º de fevereiro e a gente vai iniciando então aqui o seu TV Mar News e pra você que tá precisando sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema, baixa o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação bem aqui, na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, é só você acessar o endereço que você já conhece bem, né? www.gazetaweb.com e você vai então se informando sobre tudo que acontece aqui no nosso estado, no país, no mundo inteiro e vai também acompanhando a nossa programação ao vivo. E olha só, a TV Mar também está presente nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E é claro que a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do plano de saúde AP Vida, aquele plano de saúde completo pra toda a família, com cobertura odontológica e que inclusive também te dar a possibilidade de acompanhar resultados dos teus exames e de fazer marcação de consultas também da tua casa, diretamente do teu celular, do teu computador ou do teu tablet. Então se você ainda não tem plano de saúde, faz o AP Vida aqui, saúde pra valer. E a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos então abrindo o jornal tradicionalíssimo aqui do nosso estado, o jornal Gazeta de Alagoas, agora também de maneira digital, acompanhando as novas tecnologias e a necessidade também dos nossos leitores. Acessa com a gente www.gazetadealagoas.com.br e a gente vai acompanhando aqui os principais destaques aqui no jornal. Olha só, pandemia pode se alastrar, Alagoas não tem estrutura para identificar mutações do coronavírus. A gente já fez inclusive um alerta aqui, trazendo a infectologista Luciana Pacheco aqui para o nosso estúdio, que já conversou sobre essa situação com a gente, né? Ritmo lento de imunização em Alagoas preocupa especialistas. Três clínicas se mobilizam para comprar doses da vacina da Índia. Collor, momento é de união e respeito ao resultado nas urnas. Arthur Lira defende unidade, democracia e crescimento do país. JHC e seu tempo para escancarar a caixa preta. Esse é o editorial aqui da Gazeta de Alagoas, tá bom? Prefeito dinamiza município com um mês de gestão. Outros destaques aqui ao lado, extinção de empresas tem recuo de mais de 28% no estado. Lixo de cada dia tem um ensaio aqui, olha só, lá no Maré. No ensaio, a atriz Patrícia Mess fala do lixo reciclável que produziu no isolamento. E a gente aqui, olha, financiamentos imobiliários crescem 70%. Entidades de crédito financiaram 2.526 unidades com dinheiro da poupança no ano passado em Alagoas. Ante, 1.479 construídas em 2019. Foram sete imóveis financiados por dia. Olha só, né? A gente inclusive vem mostrando também esse crescimento do mercado imobiliário ainda que seja desse momento de pandemia, né? E olha só, para você que está aí em casa, você sabia que de repente você pode ter direito à tarifa social e pagar mais barato na tua conta de energia? Pois é, muita gente não tem noção do seu direito e acaba perdendo essa oportunidade. A gente vai ver agora quem tem direito e como garanti-los na matéria de Vida Mara hoje. Amigos da TV Mar Canal 525, um ótimo dia para todo mundo. Nós estamos na nossa programação para poder falar sobre a tarifa, né? O programa Tarifa Social de Energia Elétrica que foi criado pelo governo federal e que pode chegar e gerar descontos de até 65%. Quem vai nos explicar melhor o que é essa tarifa e também todo esse projeto criado pelo governo federal é o Sérgio Miranda, gerente de relacionamento com o cliente e vai nos explicar. Sérgio, a tarifa, ela já existe e proporciona descontos. Gostaria que você falasse exatamente para o nosso telespectador como o consumidor, ele pode ficar por dentro dessas informações. Bom dia. Bom dia. É isso aí, a tarifa social é um programa do governo federal e desde quando a Equatorial assumiu a concessão em Alagoas em 2019 percebeu que tinha uma quantidade muito baixa de unidades cadastradas no estado principalmente quando comparado em outros estados que a Equatorial atua algo em torno de 150 mil unidades. Então algumas ações foram feitas e nesses 4 e 2 anos conseguimos dobrar o número de unidades então hoje tem quase 300 mil unidades no estado cadastradas mas ainda com potencial de cadastrar ainda mais 100 mil unidades. Então são 100 mil famílias que têm o direito a esse benefício e ainda não estão podendo usufruir. O desconto pode chegar até 65%. Eu gostaria que você falasse como é feito o cálculo desse desconto, ele é gradativo? É isso, então é um desconto de até 65% para quem é baixa renda. Também tem tarifa social para indígenas e quilombolas nesse caso o desconto pode chegar até 100%. Então é um impacto realmente significativo no orçamento familiar e até na economia local porque aquele recurso que ele utilizava para a energia ele vai passar a consumir mais na vendinha do bairro e isso vai circular a economia local. Então por isso é uma informação muito importante é o escalonamento do desconto, ele tem sim uma tabela então para a tarifa social baixa renda é de 65% até o consumo de 30 kW entre 30 e 100 kW o desconto já abaixa um pouco para 40% e entre 100 e 220 kW o desconto é de apenas 10%. Todo consumo acima de 220 kW não tem nenhum desconto então é bom para quem já é usuário da tarifa social perceber também essa faixa de descontos do benefício. Agora vamos falar um pouquinho desse processo Sérgio já que como você mesmo citou depois que Equatorial assumiu começou a fazer um trabalho educativo para conscientizar e informar as pessoas sobre esses direitos. O que é possível fazer para se cadastrar? A Equatorial ela precisa ser provocada então é importante que você cliente que ainda não está cadastrado na tarifa social procure qualquer um dos canais de atendimento da Equatorial então todos os nossos canais estão disponíveis para que você entre em contato então você vai apresentar o número do NIS então tem que estar cadastrado lá e com atualização no Cade Único apresenta o NIS ou o BPC os beneficiários do BPC também tem o direito e não precisa ser o titular da conta basta morar naquela unidade comprovar que mora naquela unidade apresentar o código único da sua fatura de energia o número do NIS e a gente já pode fazer o cadastro isso pode ser feito pelo telefone 0800 082 0196 pode ser feito até pela Clara a nossa assistente virtual por meio de WhatsApp então você pode dar um alô lá para a Clara no WhatsApp e passar essas informações e a gente também efetua o cadastro o número da Clara é 21269200 também pelo site pode ser feito al.equatorialenergia.com.br e todos os nossos outros canais de atendimento presencial também com participação aí nos 102 municípios Sérgio, agora uma última colocação a respeito de fraudes ainda existem pessoas que tentam fraudar para ter direito a esse benefício a Equatorial está atenta nesse processo quando faz essa série de exigências principalmente nas questões documentais presença exatamente nessa residência para fazer uma avaliação como é que é feita essa fiscalização? É isso, hoje a gente tem um controle que ele já impede já no início durante a provocação do cliente que sejam acontecidas essas fraudes então a gente está com os controles tem um sistema de informação integração de banco de dados que permite que a Equatorial identifique aí qualquer tipo de tentativa de fraude Muito obrigado ao Sérgio Miranda ele que é gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial explicando para a gente essas questões relacionadas principalmente ao trabalho que vem sendo desenvolvido junto ao programa Tarifa Social que é um programa do governo federal que contempla para as famílias até descontos em parceria com a Equatorial de até 65% para as famílias de baixa renda lembrando que existe todo um processo de escalonamento o percentual é gradativo vai de acordo com o consumo também do cliente e com a documentação apresentada para que ele possa ter direito a esse benefício e a Equatorial continua fazendo esse trabalho para poder informar a sociedade desses direitos que acabam sendo assim bem mais provocados no processo mesmo de ajudar o cidadão fazer com que ele possa ter suas economias rigorosamente ajustada ajustada aquilo que ele tem aquilo que ele recebe em seus vencimentos mensais e que acaba sendo também de extrema importância para o sustento das famílias de uma forma mais cômoda aqui em Alagoas com imagens de Márcio André Viderlan Araújo para a TV Mar Canal 525 na NET Claro Pois é, então não dá para perder a oportunidade se de repente você tem esse direito se liga para não perder, tá bom? E olha só gente está a situação ali embaixo lá em Jacarecica tem aquele viaduto que foi construído pois é, o viaduto é claro otimizou bastante o trânsito ali na região principalmente aos finais de semana mas infelizmente também está fazendo com que moradores de rua se desloquem para aquele local e façam dali morada e isso está trazendo está tirando o sossego de muitos moradores ali da região do Jacarecica como resolver essa situação a gente vai ver agora aqui na matéria de Viderlan Araújo mais uma vez Estamos em Jacarecica e como dá para perceber esse é um dos pontos que se transformou através dos avanços de mobilidade aqui em Alagoas principalmente com a saída de Maceió com destino a regiões do litoral norte a construção exatamente desse viaduto deveria promover situações de benefício para a sociedade e boa parte dela tem se beneficiado sim porque a obra trouxe uma certa facilidade nas questões de mobilidade mas para os moradores da região acabou se transformando também em um grande problema depois da construção do viaduto esse ponto acabou se transformando em um ponto de alta vulnerabilidade para a presença de pessoas moradores em situação de rua essa situação acaba também provocando uma certa mudança principalmente nas questões em que a sobrevivência acaba falando mais alto nós estamos aqui nesse ponto e nessa parte aqui onde funcionava exatamente segundo o relato dos moradores funcionava uma base uma estação da companhia de abastecimento de água de Alagoas a Casal que tinha seus canos os dutos todos expostos aqui antes da construção do viaduto ali do outro lado por exemplo por trás daquele chaveiro era uma casa também que tinha sobre responsabilidade da Casal toda a questão relacionada à parte elétrica e isso com a construção do viaduto acabou sendo transferido e o local ficou apenas exposto para a presença de moradores de situação de rua nesse local onde nós nos encontramos aqui por trás por exemplo é utilizado e com a presença desse convidado ilustre aqui para a sobrevivência dos moradores em situação de rua aqui eles fazem necessidades como as necessidades fisiológicas tomar banho mas outras situações também tem tirado o sossego dos moradores a Melri que é moradora aqui da região ela explica para a gente acabou transformando tudo a construção do viaduto com a presença desses moradores em situação de rua Melri bom dia bom dia eu como moradora há muitos anos aqui do bairro me sinto incomodada com essa situação porque de frente do meu prédio onde eu saio eu tenho uma visão muito feia que eu gostaria que os órgãos responsáveis resolvessem que é a questão dos moradores de ruas que fazem as necessidades deles nesse local e outras coisas e eu não sou obrigada a estar vendo o local inclusive está um mau cheiro enorme ali eles estendem tem outra questão que quando chove o local fica alagado e aí dá mosquito dá mau cheiro e está terrível a situação eu gostaria de uma providência a polícia já participou já veio por aqui algumas vezes já mesmo não a questão da polícia aqui sobre esse local não agora sobre eles lá debaixo do viaduto de gritaria de bagunça a polícia sempre aparece e realmente incomoda porque é um monte de cachorro é um mau cheiro e a situação realmente aqui é muito difícil com a presença deles mudou muito não foi com a construção do viaduto mudou a gente pensava que ia melhorar mas assim o viaduto tirou minha visão e depois tem essa questão deles que vieram e se alojaram aí já tiraram uma vez porque inclusive teve uma morte aí de baixo por conta de briga aí eles saíram mas eles retornaram e a situação continuou é a presença das secretarias serão muito importantes aqui nesse local não só de segurança mas também para acolhimento do pessoal que vive em situação de rua para o pessoal da infraestrutura pessoal da casal que precisa comparecer aqui no local para deixar pelo menos a vida não só dessa moradora mas de todos os moradores aqui do conjunto Alfredo Castelo de Mendonça pelo menos em um quadro maior em termos de segurança para a melhoria das condições de convivência de convívio nesta localidade com imagem de Márcio André Viderlan Araújo para a TV Mar Canal 525 na NETClara Pois é né e olha só gente a gente vai agora para um rápido intervalo mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês no próximo bloco a gente já está aqui já posicionado recebendo o prefeito Diana Dias Celino Rocha que vai conversar com a gente a respeito do seu segundo mandato já lá à frente do município passar as expectativas para esse segundo mandato né daqui a pouquinho não sai daí tchau 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 tchau